Olá, boa tarde. Posso ajudar vocês? Sim, senhor. Nós estamos procurando um wafer recheado. Wafer recheado? Isso. Já experimentaram o Hershey's Mais? Não. Ele é gostoso? Ele é delicioso. Ele é mais crocante, mais cremoso e tem o puro chocolate Hershey's. Olha, ele tem coques incríveis. É diferente? Realmente. Ele é diferente. Hershey's Mais. Experimente e fuja do comum.